Eu vou trazer informações com a Gorete Santos, ela está ao vivo, traz detalhes para nós sobre a movimentação nas estradas e a procura do Terezinense pela rodoviária de Terezina. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Jó, essa é você e a todos. Pois é, voltando à normalidade, pelo menos dentro do possível, né? A gente vai conversar com a inspetora de Menezes, da Polícia Rodoviária Federal, trazendo essas informações sobre esse fluxo nas rodovias aqui no estado do Piauí, se vocês já observaram um aumento característico de pré-pandemia, como é que está a situação, quais as maiores preocupações também. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Em relação ao ano de 2020, realmente a gente sente que há um aumento no fluxo, especialmente nesses feriados prolongados. Agora, a PRF iniciou a operação natal ontem, na quinta-feira, e ela segue até o domingo. A Polícia Rodoviária Federal vai estar intensificando essas fiscalizações, especialmente aqui nas saídas de Terezina, mas também de norte a sul do estado, desde Parnaíba até os postos lá em Bom Jesus. A intensificação da fiscalização vai ser direcionada principalmente para motocicletas e para tentar coibir a embriaguez ao volante, que ainda é uma das principais causas de acidentes aqui no estado. Preocupação e, no caso, a tensão mais redobrada a partir da próxima semana, inspetora, já que normalmente o fim do ano, o Réveillon, é que leva mais gente para as rodovias, para outros destinos. Seguido a essa operação de Natal, segue a operação Ano Novo. Além disso, haverá intensificação também durante todo o período de férias, até o período posterior ao Carnaval, visto que, nesse período, no geral, há um aumento no fluxo de veículos em todo o estado. Quero agradecer, então, à inspetora de Menezes, pelas informações prestadas. Fico alerta para todo mundo, né, Jéssica, que vai pegar a estrada. E aí a gente traz uma curiosidade também. Falando dessa questão do fluxo, terminal rodoviário de Terezina, Nós estivemos no início da manhã lá e olha só a movimentação. Fluxo bastante intenso, né, diferente somente do que nós víamos antes da pandemia. A perspectiva dos administradores do terminal rodoviário é de que, esta semana, terminando hoje, passem por lá cerca de 12 mil pessoas. Isso corresponde a aproximadamente 70% do que foi registrado em 2019, antes da pandemia, Jó Elson. Muita gente viajando, 40 ônibus extras foram disponibilizados ontem e hoje na rodoviária de Terezina, Jó Elson.